Posso ouvir tua voz me chamar Filho, jamais vou te deixar Na tempestade estou contigo Venha o que vier, eu vou te fazer vencer Eu confio em ti Minha esperança és tu, Senhor Se o meu eu abala minha fé Tua graça me faz renascer Confio em ti Confio em ti Posso ouvir tua voz me chamar Filho, jamais vou te deixar Na tempestade estou contigo Venha o que vier, eu vou te fazer vencer Eu confio em ti Minha esperança és tu, Senhor Se o meu eu abala minha fé Tua graça me faz renascer Confio em ti 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 Confio em Ti, Senhor Confio em Ti